Olá, olá, estamos ao vivo, deixa eu conferir aqui, tudo certinho, e aí pessoal, tudo bem? E aí, vamos esperar o pessoal chegar, os nossos convidados aqui, né? Oi, Mili, tudo bem? Como você tá? Fala, André, e aí, tranquilo? Fala, Tarso, e aí, tudo bem? Então, vamos esperar o nosso convidado chegar, professor Paulo, que aí nós já vamos falar sobre o assunto, nós já vamos comentar sobre o que nós vamos falar hoje, né? Que é sobre bioma, e o nosso convidado hoje é muito especial, e não tá tão pertinho assim do Brasil, né? Tá do outro lado do oceano, né? Tá lá na África. E aí, André, fala, Márcia, tudo bem? Oi, Aline, deixa eu ver o pessoal entrando aqui. Cadê, cadê, cadê? Mili? Fala, Brenner, e aí, como é que você tá? Tudo bem? De boa? Pessoal, então, nessa live de hoje, a gente vai tentar, e aí, por favor, quando vocês quiserem, né, podem fazer perguntas pro professor Paulo, que eu vou direcionando as perguntas aqui pra ele, pra gente tirar a maior parte de dúvida, e principalmente, eu tenho certeza, né, quem estiver participando aqui, de curiosidade sobre como é viver e trabalhar na África, né? Que assim, seja biólogo, seja não biólogo, seja o que for, eu tenho certeza que quase todo mundo morre de curiosidade de conhecer, principalmente, a savana africana, né? E aí, eu, principalmente, um dos meus grandes sonhos é fazer aí um passeio na savana africana, e hoje a gente vai ter a possibilidade de conversar com o Paulo. Ó, o Paulo entrou aqui, e principalmente... Deixa eu ver aqui, peraí... Fala, Paulo! Deixa eu ver que você tem como convidar... Ah, aqui, apareceu aqui. Vou mandar o convite pro professor Paulo. Mandei. Deu certo aí? Olha aí, rapaz! Olha quem apareceu! Tá indo, tá indo. E aí, você tá conseguindo? E aí, jovem? Bonzinho, consegue me ouvir bem? Tô, e você, tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo, tá tranquilo. E aí, como é que você tá? Nossa, com frio, putz! Tá muito frio aí? Muito, não vem... Não visita, não. Eu vi você falando sobre visitar a África, não vem, não. Fica quieto. Em outro momento, né? Credo, que sou a primeira. Em outro momento. Vem no verão. Vem no verão, não vem no inverno, não. Deus me livre. Nossa! Nossa senhora! Ó, pessoal, eu vou contar, então, de onde que a gente conhece, né? Tanto eu, quanto a Renata, quanto a Nayane. A gente conhece o Paulo. E isso é importante pra vocês. Façam bons relacionamentos na vida de vocês. Bons contatos. Tanto eu, quanto a Nayane, quanto o Paulo, nós estudamos na UEG, que é a Universidade Estadual aqui de Goiás, em períodos diferentes, mas nós estudamos aqui. Você estudou na mesma sala da Nayane, foi, Paulo? Sim, eu entrei junto com a Nayane. Nós somos da mesma turma. Da mesma turma. E aí, o Paulo decidiu, nós vamos descobrir porquê, ir pra África fazer o doutorado dele, né? Paulo, então, se apresenta pro pessoal, como eu sempre digo aqui no começo, dá a sua carteirada aí, fala quem é você, o que você tá fazendo, onde você tá. Porque aí, depois, durante a nossa conversa, eu vou ir tentando buscar informações pra gente converter essa informação em informações que nossos alunos podem usar em provas e tudo mais. Claro, e matando as minhas curiosidades, né? Bom, como o Juan mencionou, meu nome é Paulo, eu sou biólogo, formado pela Universidade Estadual de Goiás, né? Eu sou uma turma à frente do professor Juan, acho que, é, você entrou seis meses depois que eu entrei, né? Em 2007. Tem tempo, hein, Juan? Que isso, 14 anos. Fala não. Pra mudar de ação. E, logo depois da faculdade, eu fiz o mestrado em zoologia, logo depois fiz na Bahia, depois voltei pra Goiás, trabalhei um tempo como consultor ambiental, fui professor da Unip, da minha cidade, Goiânia, e tem até aluna aí, ó, a Laura foi minha aluna da Unip, a Élica. E depois decidi fazer o doutorado, depois decidi fazer o doutorado, e aí decidi fazer aqui na África, e aí me mudei pra África do Sul em 2019, foi em junho de 2019. O que que te fez mudar? O que que se você, antes da gente começar, eu vou matar minhas curiosidades, o que que te fez mudar, assim, é sua área de estudo, seu grupo de estudo? Ué, Juan, na verdade é o seguinte, até falaram aqui, ó, acho que o sonho de todo biólogo é ir pra África, né, tem esses lugares icônicos no mundo que a gente quer conhecer, né, África, Ásia, sei lá, norte da América do Norte, Austrália, e desde criança, né, eu queria vir pra cá. Então, eu pensei, porque assim, pra ser honesto com você, eu nunca fiz o doutorado só almejando, nem o mestrado eu fiz só almejando só o título, entendeu? Eu queria fazer algo que me trouxesse alguma experiência significativa pra minha vida também. E aí, eu decidi, logo depois que eu terminei o mestrado, eu não quis fazer o doutorado, eu decidi trabalhar, por um tempo, né, até pra conseguir uma experiência mesmo, profissional, que eu não tive na vida acadêmica, e decidi esperar. Falei, ah, quando aparecer uma oportunidade, eu vou tentar o doutorado. E aí, em 2017, eu decidi, por conta da Netflix. Eu tava assistindo um documentário na Netflix, e eu tava desempregado na época, né, chateado. E aí, eu decidi, eu tinha uma grana guardada, eu falei, quer saber? Aí, eu vi esse documentário, e cada documentário era sobre uma espécie, e apresentavam os biólogos. E eu falei, cara, eu vou mandar e-mail pra essa galera, e pedir se eu posso estagiar. Só que era no mundo todo, né? E alguns responderam, sabe? E aí, tinha na África, tinha no Canadá, no norte da Europa, não sei. Alguns responderam, só que ninguém me aceitou. Responderam só assim, ah, obrigado pelo interesse. Só que a gente tá sem grana pra te receber. Mas aí, eu vi que era possível. Aí, eu falei assim, ah, quer saber? Aí, eu fui, comecei a procurar universidades sul-africanas, comecei a procurar orientador. Aí, foi um ano, também, até achar um orientador que me aceitasse. Ah, Renato, você é bolsista aí? Você conseguiu bolsa? Não, não. Não, não consegui. Mas aí, você tá com essa galera? Não consegui. Quando você consegue fazer uns bicos, trabalhar assim? É, até agora, eu tô por... Faz uns bicos por fora, né? Assim, antes da pandemia, minha vida era um pouco mais tranquila, porque eu era monitor na universidade, né? Aqui, quando você é monitor, você recebe por hora-aula. Eles pagam, é como se fosse hora-aula. Ah, que legal. É, então, eu monitorava duas disciplinas, uma na biomedicina e uma na biologia. E aí, eu tava vivendo até assim, não tava ganhando rio de dinheiro, mas tava vivendo razoavelmente bem. Aham. O monitor de aula prática, né? Depois, a pandemia entrou, aí deu uma cessada, porque eles reduziram bastante o número de monitores. E aí, vive de... Tipo assim, eu faço trabalho pro... De vez em quando aparece, eu faço muito trabalho pro Brasil, sabe? Entendi. Nesses tempos mesmo, eu tava fazendo uma disciplina EAD pra uma empresa. Ah, entendi. Agora, eu vou voltar às monitorias e por aí vai. O ruim é converter, né? Nossa, eu... Não, pior que aqui o real é mais forte que a moeda deles, né? Ah, é? É, aí compensa. Ah, não, aí compensa. Dá uma animada. Aí compensa. Dá uma animadinha. Pouca gente sabe disso. Eu acho que eu nunca nem comentei com o pessoal aqui do canal. Mas quando eu fui tentar o doutorado, eu tentei um doutorado pleno, que eu trabalho com ambiente aquático, né? E no mestrado, eu trabalhei com ambiente marinho. E aí, eu tentei um doutorado pleno. E aí, eu fui mandando e-mail pra galera, que eu achava assim, ó. Trabalha com a área marinha, né? Vou mandar e-mail pra galera. E aí, quem me respondeu... Alguns me responderam, né? Mas o que me aceitou mesmo, o cara era da Escócia. Aí, ele falou, não, vem pra cá, trabalhe. Mas aí, eu dependia da bolsa, né? Da bolsa pra ir. Que eu tentei pelo Ciência Sem Fronteiras. É, então... E aí, eu... Na época que eu tentei, foi o único período, quer dizer, o primeiro, né? Depois, tudo foi assim. Em que o Ciência Sem Fronteiras cobrava a nota de inglês antes de você ir pro doutorado. Porque antes era depois, né? Porque a ideia era você ir pra aperfeiçoar também a outra língua, né? E aí, eles começaram a cobrar antes. Eles começaram a cobrar antes, durante o processo seletivo. E aí, eu tirei 6.2 na prova pra ele 6.5. Quer dizer, que precisava a mínima 6.5. Aí, acabou que eu não fui. E aí, eu fiquei por aqui, fazendo... Agora, doutorado aqui, né? Fazendo... Na UIG também. Mas tô no final já também. Não, mas dá pra fazer um sanduíche, um pós-doc, depois. Ah, só se for... Mantenha um contato. Eu já era puto defendido. Eu tô enrolando a defesa já tem uns 4 meses. Tentando terminar a tese. Essa questão da bolsa é complicada, cara. Porque, assim... É... Na verdade, quando eu tomei a decisão pra vir pra África do Sul, foi uma aposta, né? Aham. Eu apostei tudo que eu tinha. Falei... Eu sabia... Eu não tinha bolsa. Eu sabia que não tinha bolsa garantida quando eu vi. Ó, a Nayane chegou. Quando eu decidi vir. Não, fala aí. Ó, a Nayane. E aí, você sabe, né? No primeiro ano, eu tentei a bolsa do CNPq. Não deu. Uhum. Foi bem aquele ano. Foi 2019. Teve todo aquele corte de bolsa. Mas eu não culpo isso, não. Eu culpo a mim mesmo. E aí, depois, decidi não tentar no segundo ano e confiei na bolsa sofricana. E não deu. Ah, eu entendi. Porque... Nossa, uma coisa que eu nunca vi. Limite de idade, cara. Por 6 meses, eu não podia aplicar. Ah, é? 6 meses. Eles têm limite de idade, assim. Pra... Você tem que ter até uma certa idade pra aplicar pro mestrado, até uma certa pro doutorado, pra conseguir bolsa. Ah, exato. E aqui, como eles estão investindo no país, porque, assim, o Apartheid, se a galera tá familiarizada, foi até 94, né? Então, muito recente. Sim. Então, já tem um tempo que eles estão investindo pesado no país. Então, assim, você vai concorrer à bolsa, tá lá, é... Ancião, que é isso, Nayane? Já chega agredindo, assim. Aí não, eu vou sair da live. Vou sair daqui, vou embora. Aí... Ela já chega no... São... Eu ia falar, perdi o raciocínio. Nayane me desconcentrou com essa ofensa, dessa agressão gratuita. Eles estão investindo muito em educação aí. Ah, é? Me agrediu gratuitamente, eu fiquei ofendido. Pois é. E aí, então, assim, você vai concorrer à bolsa, tá lá de 100% das bolsas, 80%, 90% vão ser pra sul-africanos. Não importa, é o primeiro critério. E a maioria delas, por exemplo, no ano passado saíram quatro editais. Dois eu não podia nem tentar. Então, não abriram pra estrangeiro. Ó. E aí os outros dois eram com todos esses critérios. E primeiro idade, depois 90% iam pra sul-africanos. Dessas 90%, 85%, 70% vai pra estudante negro. Dentro disso, lá, mais da metade vai pra mulheres, entendeu? Então, eles vão... Eles estão tentando ainda se ajustar. É, o investimento tá... Aí complicou. O investimento, eles estão diversificando bastante, né? Priorizando os cidadãos daí, né? Priorizando os sul-africanos. Então, assim, é difícil pro estrangeiro conseguir bolsa aqui, sabe? Mas é acabado. Mas uma vantagem... É, eu tô aqui ainda. Ninguém mandou embora ainda não. Mas sei lá, se algum momento acontecer... Ô, Paulo, e com qual grupo você trabalha? Você tá trabalhando? Eu tô trabalhando com mamíferos, né? Eu trabalho com zebra. Com zebra? Ah, que massa. Ó, antes de... Antes de eu fazer a próxima pergunta, alguém já mandou aqui que tá assistindo a gente da Argentina. Deve ser... Eu acho que deve ser algum conhecido do Paulo ou nosso seguidor aqui. Mas fala aí pra gente, ó. Me gusta. O Paulo tá na África, né? Eu tô aqui em Goiás. Fala aí pra gente de onde vocês estão assistindo a gente aí. Eu gosto sempre de saber de onde que o pessoal tá interagindo com a gente aqui. Mas antes de eu fazer a próxima pergunta, eu já vou dar um puxão de orelha no Paulo. É... Toda hora eu fico segurando pra não falar Jesus, você acredita? É... Paulo? Não, pode falar. É porque na época da faculdade, hein? Pra quem não conhece, ele tinha o cabelo grande. Aí a gente chamava ele de Jesus. Aí agora nós mudamos o papel, né? Só cortou o cabelo, é agora o meu. Aí agora eu tô de Thor. Os alunos chamam de Thor. E aí... A gente mudou os papéis. Tarzan. Tá mais Tarzan. É, é pra Tarzan. É... Ó, o pessoal tá aqui no Pará. O pessoal fala... Ó, Portugal, Minas Gerais. A Renata falou que tá Paris. É parecida, né, Renata? Parecida de Goiânia. É... Abadiânia. É isso aí. Eu já vou puxar a orelha do Paulo. Posta mais, Paulo. A gente fica ansioso na hora que você vai fazer a postagem. A gente fica tentando acompanhar, falando assim, cadê as fotos que ele vai colocar? Porque, é o que a gente falou, o sonho de todo mundo é visitar a África, né? Então você tem que saciar essa nossa vontade de imagens aí, de postagens. Mas a minha próxima pergunta era... Você é de Goiás, do Cerrado, né? Que é um tipo de savana. E aí a gente já entra um pouco, puxando pro nosso lado aqui, pros alunos do Enem, que vão fazer concurso e tudo mais. E, tecnicamente, você também está numa savana, né? O Cerrado é um tipo de savana. O que você achou de diferente daqui do nosso Cerrado, já que você viajou muito por aqui fazendo trabalho, pra quando você chegou aí pra fazer os seus trabalhos? Então, é só uma correção pequena. O meu projeto, ele não é na parte savânica da África do Sul. Ele é na parte desértica, né? Ah! Eu tô no Kalahari agora, no deserto Kalahari. Ah, chique demais. Rapaz, pensa. Mas, assim, o Kalahari, ele é um deserto que ele é considerado semiárido, né? Porque ele ainda tem muita formação de gramíne. Ele não é igual ao Saara. Que é deserto, árido, superárido. Então, você ainda tem aqui uma precipitação anual razoável, que deixa a... Que acaba gerando uma abundância de vegetação boa pra um deserto. Mas, a savana africana, eu tive o contato... Porque, assim, já tem nove meses que eu moro dentro da reserva, né? Eu já tenho nove meses que eu não moro na cidade. Então, e ano passado o confinamento aqui foi muito pesado. Então, até eu viajei pouco na África do Sul. Porque foi uma sequência de coisas aqui que impediram. Mas, a savana aqui é muito engraçada. Primeira vez que eu viajei aqui pra um parque foi logo uma semana depois que eu me mudei. E foi uma savana. Sim. É... A impressão é que você tá indo pra Pirinópolis, sabe? Quando você vê a vegetação. As diferenças... As diferenças maiores são... Primeiro, na estrutura arbórea. Que ela é um pouquinho mais densa. Mas, as árvores não tem tanta aquela casca grossa. Mas, muito espinho. Porque, assim, essas árvores evoluíram. Sendo consumidas por mega herbívoros, né? Elefante, rinoceronte, antílope pra caramba, girafa. Então, todas, todas, todas têm espinho pra caramba. É difícil fazer campo aqui. Ah, olha. Porque é aquele espinho regressivo que atravessa o sapato. Ah, rapaz. E gramínea de crescimento muito rápido, né? Justamente por isso. Porque aqui você tem grandes manadas de herbívoro que a gente não tem no Brasil. A gente tem pouquíssimas espécies de herbívoro no Brasil. Mamífero herbívoro pastador que forma manada. E, mesmo assim, hoje muito menos, né? Porque esses bichos não têm espaço mais. Mas aqui você ainda tem manadas enormes. Então, você tem... A gramínea, ela tem que ter esse crescimento mais rápido do que uma gramínea do cerrado. Sim. Porque, senão, não dá tempo da planta se reproduzir, né? Por conta desses pastadores. Mas é bem similar, assim. Só lembrando, não. Só puxando um gancho do que o Paulo tá falando. A maior parte das gramíneas brasileiras, quando a gente olha em páscoa, criação de gado, né? Essas grandes pastagens que a gente tem no Brasil, não é grama nativa daqui, né? Essa grama, ela foi trazida... Ou esse capim, na verdade, né? Ele foi trazido junto com os primeiros gados, né? Que vieram pro Brasil, né? Porque a vaca também não é nativa do Brasil. Por esse ponto que o Paulo tá falando, que é de crescimento rápido. Então, você tem uma gramínea de crescimento rápido pra abastecer, né? De forma alimentar, esses animais. O gado foi trazido pra cá. Tanto que se a gente for olhar a grama do cerrado, ela é muito fininha. Dá em pequenas moitas, né? Porque a gente não tem grandes mamíferos aqui, né? Então, é uma das diferenças aí. Mas, deixa eu te perguntar outra coisa. Eu acho, eu acho que quando eu for visitar a África e eu for fazer, sei lá, um passeio, eu vou chorar, na hora que eu vejo, né? Porque, assim, pra biólogo, então, é um grande sonho, né? O que você sentiu quando você chegou, que você foi fazer o seu primeiro passeio aí? Uai, Juan, eu fiquei desapontado. Por quê? Porque, assim, eu tive um momento de desapontamento, mas logo depois passou. Assim, antes, o desapontamento foi antes de ver o primeiro bicho. Depois que eu vi, passou. Ah, tá. Porque eu não sabia como que as reservas daqui eram manejadas. Porque quando a gente vem pra África, você traz aquela imagem de ambiente selvagem na sua mente, né? Sim. Nossa, meu Deus, eu tô indo pra, sei lá, vou virar o Tarzana. E aí, quando eu cheguei na primeira, eu cheguei no dia 3 de junho, foi o dia que eu cheguei na África do Sul, em 2019. No dia 8, eu já fui pra uma reserva, um parque nacional. Ou seja, foi 5 dias depois que eu cheguei. É, no mesmo tempo. E aí, o que que eu vi? Que as reservas aqui são cercadas. Ah, é? Não são igual no Brasil. Até o Kruger, o Kruger, que é o parque mais famoso. Sim. Ele tem 2 milhões de hectares, né? 2 milhões de hectares. Tudo cercado. Você tem uma cerca que é uma lambrada enorme. Todas as reservas da África do Sul são cercadas. Eu não sabia disso. Eu também não, até eu chegar aqui. E aí, meio que rolou. Meio que rolou um desapontamento. Eu falei, caramba, então esses bichos não são selvagens. Eles ficam irritados no espaço. É. Eu fiquei triste. Eu queria um leão selvagem. Mas acontece que são, entendeu? Tem todo um sistema de manejo complexo pra manter esses animais. E aí, assim, é o que eu pensei, né? A primeira vez. Depois que eu vi isso e parei pra pensar, eu falei, pô, se isso não fosse cercado, não tinha mais animal na África do Sul. Porque com essas reservas cercadas, com segurança, 24 horas, você tem caça ilegal acontecendo dentro das reservas, entendeu? Pessoal matando elefante por marfim, rinoceronte. Então, assim, é uma solução que eles encontraram. Mas, o primeiro animal que eu vi foi um impala. Eu lembro certinho, um antílope, né? Um antílopezinho. E foi assim, no intervalo de meia hora depois, eu já vi rinoceronte, leão e elefante. Tudo em sequência. Então, não deu nem tempo, sabe? Você fica... É muito doido, sabe? Eu tava conversando com uma amiga minha hoje. E, assim, esse fato de eu estar morando na reserva já tem nove meses, acontecem umas coisas ridículas, entendeu? É bizarro. Sabe, esses dias eu tava... Foi na última semana de maio. Eu tava sozinho no alojamento. E aí eu fui tomar um banho. E, assim, tem os quartos, né? E tem os chuveiros em um ambiente separado. E aí eu fui, tomei banho, voltei. Voltei pro meu quarto, troquei de roupa e já voltei pro escritório. Foi esse o tempo que eu tive. Sei lá, dois minutos. Quando eu voltei pro escritório, já tinha pegada do leopardo em cima da marca da minha chinela. Que eu tinha saído do banho, entendeu? Do lado de fora do banheiro. É, ou seja, ele tava ali quando eu passei. Porque foi esse prazo. Eu saí do banheiro e voltei. Troquei de roupa e voltei. Já tinha pegada dele em cima da marca da minha chinela. E aí, gente, os meninos estavam... Não, acontece as coisas. E aí os meninos estavam chegando de campo. Falei, ô, leopardo tá por aqui. A gente pegou o carro, andou 30 metros. Tava ele sentado, assim, na beira da estrada. Outro dia eu tava na... Aqui tem o escritório, né? Eu tava nos degraus ali, degraus ali, tomando um café. Sábado à tarde. Saem dois guepards da minha frente, assim, ó. Na frente da grama e passam na minha frente. Falei, ué, que isso, do nada. O primeiro não te pegou porque você não tinha tomado banho ainda, né? Porque tava... Se fosse depois... Talvez, talvez, talvez. Provavelmente falou... Tá, porque eu consertei. Tá cheirando bem. Mas aí já era tarde, né? Eu também já não queria mais. Eu tava... Ó, tem uma... Tem uma pessoa aqui perguntando, João. Acho que é João. É João? Isso, acho que é. Se não for, desculpa aí. Você acha que as reservas, do jeito que você conhece aí, fechadas, funcionariam aqui no Brasil? Cara, inclusive, vou fazer um merchandising aqui. Faz aí. Quinta-feira agora eu vou dar uma palestra no grupo de estudos de diversidade da Unesp de Botucatu. E a palestra é justamente sobre os sistemas de manejo da África do Sul. Massa. Então, depois eu vou passar o link aí pro Juan. É... Ó o Yuri aí, que beleza, cara. Saudade. Yuri fez mestrado lá na mesma faculdade que eu. Só que ele era meu veterano. Fera pra caralho. Talvez convida ele pra dar uma palestra aí pra turma. Ó, pra deixar bem-vindo. E aí eu... Eu... Que eu fiz um compilado, né? Sobre o sistema de manejo, comparando o sistema de manejo da África do Sul, esse sistema cercado com o sistema brasileiro. Ó, tá. E aí quem quiser ver, vai ser agora na quinta, às seis da tarde, no Brasil. Tá lá no perfil do GBIO de Botucatu. Eles vão disponibilizar o link do dia. Mas enfim, se funcionaria no Brasil, não sei. Porque essas reservas, elas demandam muita estrutura pra que ela funcione dessa forma. Porque, por exemplo, como os animais são cercados, eles não têm possibilidade de migrar. Eles não podem... Não tem pra onde sair. Nem os grandes migrados. Então, essa migração... Os antílopos, nem esses. Tem. Por exemplo, a zebra que eu trabalho, que é a zebra da montanha, ela migra, né? Só que ela migra mais em busca de recurso de curso d'água. Mas no caso aqui... Então, o que que eles fizeram pra solucionar isso? Fonte de água. Fonte de água artificial. Porque o Kalahari... Até o próprio nome Kalahari é um lugar sem água, né? Insuana, que é a língua dos bosquímanos que vivem aqui. Então, assim, o Kalahari não tem curso d'água perene. Ele só tem curso d'água efêmero. Você não tem rio, não tem lago no deserto inteiro do Kalahari. Ó, então já fica mais... Mas enfim... E outra pela questão... Para a ecologia do Enem, que é isso. Não existe água no Kalahari. Não. Não existe. O Kalahari não tem curso d'água permanente. Ele tem curso d'águas efêmeros, né? Se você tem chuvas fortes... Por exemplo, aqui no final do ano passado, a gente teve uma chuva muito forte. Então, você teve um riacho correndo por alguns meses. E acabou também. Está completamente seco. Então, assim, a questão dos animais migrar... Não só pela questão migratória, de serem espécies migratórias... Mas por questões reprodutivas também, né? Sim. Porque se você mantém uma população presa... Em algum momento ela vai perecer por endogamia. Então você tem que ficar fazendo esse manejo. Trocando animais entre reservas. Sabe? É bem intenso. Demanda muita estrutura. Muito dinheiro. É. Há umas duas semanas atrás, a gente até fez uma live com a Natácia. Você conhece ela? Ela é da UFG. Trabalhava com genética, né? E aí ela falou bastante sobre genética. Genética de população. Redução de população. Ela falou bastante sobre isso. E é um dos grandes problemas, né? E aí, quando você tem uma redução drástica na população... Aí, ó. Mais uma dica pro pessoal. Falando de genética. Existe um aumento de um cruzamento interpopulacional, né? Na verdade, intrapopulacional. Você tem uma queda da variabilidade genética, né? Mas aí, esse manejo é feito em cooperação de parques? Ou de países? Como é que é? Em cooperação de parques. De parques. Porque, por exemplo, a reserva que eu tô, ela é particular. Ela pertence a um... Ela tem um dono, né? Ela não é um parque nacional. O terreno todo? Então, é muito... Todo o território? Ou o território é nacional e ele é administrado particular? Não. A reserva que eu tô, ela é particular. Ela pertence a uma família. Rapaz. E sabe o que é engraçado? Quando você tem uma reserva aqui, os animais também pertencem a você. Então, se você quiser vender eles também, pode. Ah, é? Quer vender cinco leões. Você vende. Não sabia dessa, não. Tudo. Eles fazem dinheiro com tudo aqui. Não, é muito doido. E... Qual que era a pergunta mesmo? Se... Se existe troca entre parques. Ah, se eles fazem intercâmbio entre parques, né? Sim. 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 Eles trocam. Eles trocam. Eles vendem. Eles têm até um aplicativo que... Os gestores da reserva, eles têm acesso a um aplicativo onde eles fazem leilão de animais. Então, por exemplo, tá passando a capacidade de suporte. Capacidade de suporte, pra quem não sabe, é a capacidade que o ambiente vai suportar de uma determinada espécie, né? Quando essa... Algumas... Eles estão... Eles fazem um monitoramento das espécies o tempo inteiro. O ano todo. Quando alguma espécie passa da capacidade de suporte, eles retiram aquela quantidade pra voltar pra... Pra um número aceitável. Pra não sobrecarregar. E eles anunciam no aplicativo, tipo... É. Pra não sobrecarregar. E eles anunciam no aplicativo, tipo assim... Ah, eu tenho um lote aqui de 10 zebras pra leiloar. Alguém tá interessado? E aí vai fazendo esses intercâmbios. Gente... É assim... Por exemplo, os leões. Ah. Leões. Aqui tem dois bandos de leões, né? E aí... Só que o leão, ele é mais fácil. Porque basta trocar o macho. Né? Não precisa trocar todos os leões. Porque quando vem um macho novo, ele mata os filhotes do macho antigo. E é triste, mas é verdade. E... E aí ele vai acabar engravidando as leões. E aí você tem a... A... Aumenta a variabilidade genética, né? Então o leão, eles acabam... Eles só trocam machos entre reservas, entendeu? Por exemplo, esses que estão aqui, eles estão aqui... Os machos que estão aqui, eles estão aqui há dois anos. Então acho que daqui, sei lá, vão ficar aqui mais um ou dois anos, eles vão e trocam com machos de outras reservas. Eles vão fazendo isso. Ah, entendi. Então eles não esperam, por exemplo, formar um outro pequeno grupo pra introduzir. Porque também o ambiente não suporta, né? Não suporta. É. Não suporta. Então, se suportasse, talvez, talvez aconteceria, sabe? Com alguns animais, por exemplo, agora eles introduziram a hiena pintada aqui na reserva. Então é um grupo bem pequeno ainda, só que elas já estão... Elas já deram... Elas já produziram uma ninhada aqui já, de filhotinho. E aí eles vão deixar elas agora... E aí, o que eles estavam querendo fazer? Porque os leões, eles ficam numa parte diferente. A reserva é dividida em duas partes, uma com leão e outra sem. Eu moro na que não tem leão. Ainda bem. Mas... O que eles vão fazer? Eles estão querendo trazer os leões pra essa parte de cá também. Só que agora eles introduziram a hiena. E são competidores ferrenhos, né? Sim. Se tem hiena e leão no lugar, eles vão brigar. Então eles estão esperando essa população de hiena se restabelecer, ficar grande, pra depois trazer os leões. E aí eles vão poder trazer mais leões também. Entendi. Porque tem mais espaço. É, ou seja, o manejo, ele é... Não é um manejo tão simples, né? Essa... Não, é muito complexo. É muito complexo. Essa semana, eu acho, eu vi uma postagem que eles estavam... Aqui no Brasil, inclusive, transportando uma fêmea de onça, né? Uma onça preta, toda preta, né? Porque é daquele padrão todo preto. Pra cruzar em outro parque. Porque ela também... O macho da região não tinha... A variabilidade genética era baixa. Então eles transportaram ela, levaram ela, pra ela conseguir procriar, né? Pra ver se melhorava a variabilidade genética. Não sei se vai dar certo, né? Foi essa semana, a gente tem que esperar. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí pro pau, pode mandar aí que a gente... Que a gente vai respondendo aqui, tá? É... Aí, ó. A Ibeia falou assim que a Iena olha pra cara do Simb e fala Hakuna Matatra. Não, mas é desse jeito. É o pau tora. É a Ibeia. A Ibeia foi minha aluna também da Unip. Maravilhosa. Mas... E é muito engraçado. Esse ano eu tive a oportunidade de participar do... Eles chamam de captura de fauna. Sim. Que todo ano eles vão retirando essa capacidade de suporte. Esse ano eu tive a oportunidade de participar. É um mês, assim, de trabalho. Da hora que amanhece até a hora que o sol se põe. E... Nossa, é uma operação de guerra, cara. Porque eles conduzem... Eles fazem tipo um funil com a lona enorme. Os animais não podem ver do lado de fora. Eles têm que ser conduzidos pra dentro daquele funil. E eles são conduzidos com um helicóptero, entendeu? Eles perseguem os animais com um helicóptero e vêm conduzindo a manada até que ela entra no caminhão, fecha um caminhão e leva embora. Nossa. Então, assim, só pra concluir. Funcionaria no Brasil se o Brasil estivesse disposto a usar uma estrutura. Porque você tem que ter intercâmbio entre reservas, você tem que ter monitoramento constante das populações. E é isso. E isso é caro pra fazer. É caro. Envolve dinheiro, envolve tempo, envolve profissionais. Tem que ter um interesse... Tinha que ter pelo menos... Tinha que ter pelo menos umas... Assim, se fosse testar uma reserva cercada no Brasil, tinha que ser no mínimo... Sei lá, vamos supor, no cerrado. Então você tinha que ter no mínimo ali umas 4 ou 5 pra você ter esse intercâmbio, entendeu? Só duas não funcionaria. Porque em algum momento você iria entrar no problema da endogamia de novo. Sim. Sim. É porque aí ficaria baixo, né? O intercruzamento entre os animais ficaria mais baixo, né? E você vai fazer todo o seu doutorado aí no Calahari? Vou. Todo aqui. Todo nessa reserva que eu tô. Aí você vai fazer ele todo nessa reserva? E você não vai visitar outras reservas pra fazer comparativo, ou pra fazer coleta de dados, nada? Talvez. Talvez, mas não é nada certo ainda. Porque tem um novo aluno no meu laboratório agora que ele tá fazendo algo similar com o que eu tô fazendo, mas na Namíbia, né? Sim. Então, assim, eu tô tentando cavar uma falta só pra eu ir pra Namíbia. Pra lá. Mas... Tô tentando fazer um network aí com ele. Mas... Mas ainda não é nada certo, não. Porque ele acabou de começar também. Eu já tô mais adiantado um pouco nas coletas. Aham. Mas na África do Sul vai ser só por aqui mesmo. Só nessa reserva que eu tô. Não, moço. Mas a oportunidade é assim. A gente cava ela e ela surge. Aí a hora que ela surge, a gente pega. Ixi. De vez em quando eu mando e-mail e falo E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá comendo direitinho? Não é aquele esquema de ficar sentado que a oportunidade aparece. Não. Você tem que cavar a oportunidade e de repente ela brota e você pega. Exatamente. 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 Estão comentando aqui. Aqui no Brasil colocam fogo em tudo. Reservas cercadas seriam um desafio. É, concordo plenamente, né? Reservas fechadas aqui no Brasil seriam um grande desafio. Principalmente porque nós já temos, né? Esqueci o nome agora. No Parque das Emas mesmo, a queimada já começou, né? Normalmente as queimadas são período de agosto ou setembro. Esse ano o pessoal começou a... A muito antes, né? Estão querendo a chuva parar pra começar as queimadas. Ou seja, adiantou muito o processo aí, né? Mas... E sabe o que é a questão? Não, pode terminar. Não, pode concluir. Pode falar. Sabe o que é a questão? A legislação do Brasil é porque, assim, a África do Sul sabe como ganhar dinheiro com a biodiversidade. Sim. Se a reserva, a reserva que eu tô, ela é particular. ela pertence a alguém, né? Se ela... Se eles gastam tudo isso pra manter a reserva, é porque ela dá muito mais lucro. Porque senão eles não gastariam. Com certeza. É um investimento bobo, né? Então, assim, a reserva dá muito lucro pra eles. Eu acho que o Brasil, ele tem uma legislação muito engessada no que se diz respeito ao tratamento da diversidade. Eu tive... Eu conheci analistas do Ibama que eles até... Às vezes a pessoa pergunta, ah, mas por que a pessoa não faz isso, não faz aquilo? Ele é analista da reserva. Não é porque ele não quer. Porque não tem recurso, gente. Não tem dinheiro, sabe? Não tem dinheiro. O cara lá, ele entra cheio de boa intenção. Ninguém entra pra esses órgãos com preguiça. Quem entra, entra cheio de ideias, entra de boa intenção. Mas não tem dinheiro. E assim, das 12... São 12? 12 modalidades de unidade de conservação que a gente tem no Brasil. Uma é particular, que é a RPPN. Mesmo assim, mesmo ela sendo particular, ela tem toda uma série de restrições do que você pode fazer ou não. Então, é complicado, sabe? Como, assim, implementar isso no Brasil, você teria que mudar uma série de leis pra fazer isso dar certo, sabe? E assim, às vezes a gente fica pensando, porque tudo tem dois lados, sabe? Ah, mas é foda você ganhar dinheiro com a diversidade e tudo mais. Mas por outro lado, você tá conservando espécie. As pessoas estão pagando pra vir pra África do Sul pra ver um leão vivo. Exatamente. Então, você tem que manter eles vivos, sabe? Você tem que manter rinocerontes, elefantes, espécies, que são muito ameaçadas. Então, querendo ou não, acaba gerando benefício, sabe? Então, é... Eu acho que no Brasil, o Brasil precisa melhorar um pouco a legislação antes de pensar em tentar executar alguma estratégia aqui nesse sentido. É, e hoje em dia eu vejo assim também, e aí parte de... É o que você tá falando. Boa parte da área que nós temos ambiental do Brasil, ela é estatal, né? Ela é do Estado. E por conta... O pessoal tá até comentando aqui, mandando perguntas. Depois eu vou dar uma olhada aqui pra gente responder. Não existe... É o que você acabou de falar. Por mais que as pessoas tenham boa intenção de fazer com que dê certo, não tem recurso pra que isso dê certo, né? Não funciona, né? O recurso, ele é muito escasso. E agora, então, não tá sem combustível, tá sem dinheiro pra combustível, pra fazer fiscalização. Não tem dinheiro... Tem um carro, não tem dinheiro pra pagar combustível. Mas, por exemplo, o que aconteceu? Aqui, eu tive agora semana retrasada, ali na Chapada dos Veadeiros. a Chapada dos Veadeiros, ela é uma área de proteção, né? Uma grande área de proteção. E ela agora tá com a administração, ou já tem um tempo já, né? Do ICMBio. E eles estão utilizando essa verba para reverter em processos de tentativa de preservação e cuidado com aquilo ali. Não obrigatoriamente teriam que ser todas administradas pelo público, né? Assim, pelo bem público, né? Ou pelo governo federal, ou pelos órgãos federais. Poderia, por exemplo, você poderia dar uma área em que não poderia ser desmatado, teria que manter preservação. E quem fosse fazer esse processo de visitação, de manutenção, teria toda a responsabilidade, sei lá, por 10, 15, 20 anos, uma concessão, para que ele mantenha aquela área protegida, faça o turismo, né? Seguindo regras de proteção. Ou seja, é uma terceirização do processo, mas é o que você falou. Você tem uma pessoa olhando de cima, né? Você tem uma pessoa ali naquele momento olhando e mantendo aquilo ali, né? Por mais que eles lucrem aí na África aí muito, está preservado, né? Então, você tem grandes locais preservados. É para o lucro de uma família? Porque todo local é de uma família, né? É para o lucro deles? Sim. Mas está valendo a pena? Pô, está mantendo aí uma grande área preservada, né? É, tem-se muita discussão aqui em torno disso, sabe? Porque, por exemplo, ah, ninguém entende português mesmo aqui, eu vou falar. A reserva que eu estou, ela vende uma ideia de conservacionismo muito rigorosa. mas, assim, como eu estou aqui dentro, né? Eu sei que muitas coisas que eles vendem ali no site não é necessariamente o que acontece, sabe? Mas, assim, está longe de ser um absurdo. Está longe de ser um negócio do tipo, ah, nós somos conservacionistas, mas chega aqui, você pode encostar no bicho. Não, você não pode. Não pode nem chegar próximo, sabe? A gente, para quem faz pesquisa aqui, a gente tem um milhão de regras. Por exemplo, eu trabalho com zebra, né? Eu não posso dirigir à noite aqui, durante a noite. Porque eu não tenho uma razão óbvia para procurar zebra à noite. E eu tenho as áreas que eu posso ir. Por mais que eu estou em uma reserva enorme, eu não posso andar ela toda porque eu quero, entendeu? Porque tudo isso é para tentar preservar um pouco essa ambiência dos animais, sabe? Eles não querem que os animais aqui se acostumem com a presença humana. O mais próximo... É uma questão superarível, né? É, acontece... Acabam... Alguns acabam acostumando. Por exemplo, os guepars. Todo turista vem aqui, ele quer ver um guepar. Acaba que todo dia você tem um carro chegando próximo deles, eles acabam não se incomodando. Mas as zebras, por exemplo, elas não permitem. O mais próximo que eu cheguei delas foi 200 metros. Assim, o bicho é muito arisco. É, o futebol na verdade é um ótimo ponto, né? É ótimo. Sabe, então você tem essas discussões, sabe? Ah, porque... Ai, aqui eles discutem muito isso. Mas aí quando eu começo a falar para eles, eu falo assim, pois é, mas assim, você tem que ver que isso aqui está gerando uma renda que está protegendo a SES e essa parte também. Não é assim, sabe? Então, eu acho que o Brasil, ele tem que muito amadurecer ainda, sabe? Assim, essa questão. Eu sou completamente a favor, por mais que eu sei que alguns colegas não gostem disso, mas eu sou completamente a favor de a gente fazer dinheiro com a nossa biodiversidade. E não é vender a biodiversidade, sabe? Não é vender, não é entregar para os Estados Unidos em nada, nada. Não é teoria da conspiração. É você usar o que a gente tem. A gente está no país mais diverso do mundo, que é o Brasil, por área, é o país mais diverso do mundo, e a gente está perdendo uma fonte de renda ali valiosíssima, que a gente poderia estar usando e conservando, ganhando dinheiro, gerando renda, entendeu? Não, mas a gente tem aqui, acho que não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, vários processos em que a população da região, a população local, era super pobre, quando aquilo ali se torna um local de visitação, um local onde as pessoas vão para, sei lá, nem que seja férias, descansar, ou ver os animais, fazer esse ciclo aí para ver os animais, inclusive isso gera renda para o próprio cidadão local, para o próprio local. Então, assim, a discussão, ela é uma discussão totalmente plausível que tem que ser feita. ela tem que avançar, na verdade, né? Deixa eu ver algumas perguntas. Deixa eu ver algumas perguntas aqui, que o pessoal mandou aqui, para a gente responder. Funcionou melhor? Reserva? Tá bom, tá bom. É difícil alguém investir com os cortes de educação? É, concordo. Nós estamos complicados aqui, viu? Vocês acreditam que a ciência e pesquisa hoje em dia está sendo manipulada pelos investimentos privados? É o Henrique que mandou, acho que é o Henrique da Argentina. Você falou que está na Argentina. Ó, mudando um pouco, né? A gente está falando de área de preservação, mas com certeza. A gente tem no Brasil agora os cortes na educação. Eu sou de universidade pública, o Paulo também, né? Renata, Nayane. E a gente está vendo cortes aí, não só na educação, mas trazendo para a área da biodiversidade, cortes gigantescos, né? Que é o que a gente acabou de comentar, não tem dinheiro para combustível, né? Então, assim, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Paulo, você acha que se aí não fosse privado, funcionaria? Como reserva? É, como reserva, como o processo de preservação. Você acha que se não fosse... Porque você está muito... Funciona também, né? Mas, assim, o efeito do governo sobre o ambiente aí. Tem uma... É muito... Funciona porque o Kruger funciona, né? O Kruger é um parque nacional, né? Você tem vários parques nacionais aqui. Você tem o... o Ado... O parque elefantizado, que ele é um parque nacional. O parque nacional Zebra da Montanha. Você tem o Parque Nacional Pilanesburg, que foi esse primeiro que eu fui. Então, você tem vários parques nacionais que funcionam muito bem, sabe? Ah, tá. Então, existe... Muito bem. Se você está num parque particular, mas existem exemplos de parques... Tem vários, tem vários. O maior parque da África do Sul, ele é público, ele pertence ao governo, né? O Kruger. Aqui perto a gente tem o... Aprenderam a fazer dinheiro, né? O que você falou. É. Aqui perto a gente tem o parque... Ele chama Kalahari, né? O Parque Nacional Kalahari, que é 200 quilômetros daqui, ele é transfronteira, que ele pertence à África do Sul e à Botsuana. Maravilhoso, sabe? Mas, assim, é lógico. É porque cada reserva, o Juan, ela tem... Ela vai ter suas... direcionamentos, entendeu? Ela tem os seus objetivos. Então, por exemplo, a reserva que eu estou, ela tem... Ela é classificada como uma reserva de luxo, digamos assim. Não pra mim, né? Ah, que chique. Pra mim não. Meu quartinho é um depósito abandonado. Mas, assim, os hóspedes que vêm... Por exemplo, o único restaurante, quatro estrelas Michelin, que tem na África do Sul, é aqui nessa reserva. Rapaz, você está chique demais. Não, eu não estou. Eu queria, mas eu não estou. Eu não posso passar na porta dele. É sério. É humilhação demais. Mas, então, você tem objetivos, sabe? Então, por exemplo, nos parques nacionais, como o objetivo deles é estimular o turismo no país, a entrada é muito mais barata. Consequentemente, a estrutura vai ser um pouquinho mais simples. Porque é uma... É um custo-benefício. Aqui, como é muito mais caro, então, você vai ter uma estrutura de alojamento muito melhor, mas também não é qualquer um que paga, né? Sim. Então, assim, e os parques nacionais, eles visam, é o turismo, mas o turismo, e de forma geral. Então, você tem uma estrutura boa, mas ela é um pouquinho mais simples. E uma coisa legal é que, assim, é... aqui, não necessariamente, não estou criticando funcionários públicos, por favor, amo vocês. Mas não necessariamente você precisa ser um funcionário público para trabalhar em um parque nacional, entendeu? Ah, sim. Você pode ser contratado, então você tem uma rotatividade maior, você tem mais oportunidade de emprego, assim, do que... do que você ficar esperando um concurso por anos. É muito grande. Mas funciona, funciona. Algumas pessoas acabam sendo terceirizadas, né? Então, você tem contratação, né? Sim, sim. A mão de obra, ela tem que ser especializada, então tem que ter gente para trabalhar, né? Para manter. Sim. E tem que funcionar, né, Juan? Porque é uma das principais fontes de renda do país. O país é conhecido por isso. A África do Sul não é conhecida pela produção de café, ou pela produção de leite. Não, é conhecida por turismo em parques, por safári. Então, eles têm que tomar cuidado com isso, porque senão... É, tanto que é o sonho... O país fica sem fornecimento. Eu falei no começo da live, né? Tanto que é o sonho de não só todo biólogo, mas muita gente conhecer e fazer os passeios aí, né? Pois é. A Elika até comentou aqui, ó. Aqui na minha cidade tem uma reserva, não sei se já ouviram falar, a Serra dos Martírios, Andorinhas. O lugar tem mais de 40 cachoeiras e cavernas pintura rupestre de mais de 2 mil anos. E eles querem fazer uma hidrelétrica. É, Elika, vou te dar um exemplo, que é daqui da minha região, que é o Lago de Serra da Mesa. O Lago de Serra da Mesa, eu trabalhei lá há alguns anos para fazer a minha monografia. Eu trabalhei com peixe, né? Com tucunaré. E ele é o lago com o maior volume de água do planeta quando ele está cheio. Em volume de água, em quantidade de água. Porque é um ambiente de muita serra. Muita serra, né? Serra da Mesa. E foram submersas mais de 30 cachoeiras e locais de reservas indígenas históricas, né? Então, existiam ali, os historiadores, geógrafos, estudavam essas regiões, achavam muito resquício de populações que viviam naquele local ali e foi feita uma hidrelétrica ali naquela região. Enfim, a utilização dela é muito aquém do que era o proposto, mas foi feita, né? Então, provavelmente, é isso que o Paulo está falando. A ideia de usar aquilo ali como outra fonte, talvez, seria muito maior, né? Que é o que eles fazem aí. Mas, Paulo, mudando um pouquinho de assunto aqui. Como que você se sente, sendo brasileiro, né? Tendo visto isso toda a sua vida, estando trabalhando com a zebra? Que é um dos grandes mamíferos, assim, que o pessoal é apaixonado. Cara, ah, me sinto humilhado às vezes, ó. Por quê? É foda. Você vem pra África, você faz um esforço e a galera pergunta, mas por que não, Leão? Vai, velho. Mas não dá pra agradar, cara. Eu tô brincando. Tem tanto grupo, ué. Não, cara, é assim, é muito... É muito doido, sabe, o Juan? Porque... É... O meu trabalho é um dos melhores aqui, o meu campo. Eu até falo pros meninos, né? O meu é um dos melhores, porque eu sou o único que pode andar pela reserva. Né? É... Os outros meninos, porque como eu disse no começo, aqui a gente tem várias regras pra nós mesmos. Então, assim, os meninos, eles têm... Se você tem uma área que você trabalha, se o animal ocorre em uma área, a sua pesquisa vai ser restrita àquela área. Você não pode sair dirigindo por aí, por diversão. Não pode ficar rodando. A gente não tem essa escolha. Não, não pode. Só que como o meu bicho anda pra caramba, a zebra é um cavalo, do tamanho de um cavalo. Então, a área de vida deles é grande. E ainda mais é a zebra da montanha, né? Que ela fica na montanha. Qual que é a diferença da zebra da montanha pra... São espécies diferentes? Eu não sei. Realmente... Cara, é... Existem três espécies de zebra, né? Três reconhecidas. Que é a zebra de greve, que é uma zebra que ela é restrita ali ao norte do Quênia e ao sul da Etiópia. E aí... Por toda a África, o sudoeste e sudeste da África. Você tem as zebras da planície, que é aquela zebra comum que a gente vê lá na Discovery Channel. Zebra padrão, zebra zebrinha raiz. E aqui nas áreas desérticas da Namíbia e um pedacinho do sul de Angola e norte da África do Sul, você tem a zebra da montanha, que ela é uma zebra de área desértica, né? Então, você tem algumas diferenças fenotípicas. Tipo assim, a zebra da montanha, ela tem mais listras, ela tem uma papadinha, ela tem a barriga branca, né? O contrário da zebra da normal. A zebra da planície tem a barriga listrada, tem menos listras, listras maiores, né? Tem algumas diferenças. E é um animal de área desértica e que habita a montanha. Então, ele desce da montanha só pra beber água. Não é um animal que fica andando em planície. Entendi. Pra mim, não faz sentido nenhum um cavalo ficar subindo no morro. É a área dela, pô. É a área dela. Ela tá ali, ela tá ali dominando a área. Não faz sentido nenhum. Então, assim, eu tenho essa liberdade, porque como o bicho que eu trabalho, ele anda muito, então eu tenho que andar muito. E eu tenho liberdade pra andar a pé atrás deles, né? E aí é muito... Nossa, é surreal, cara. Porque, assim, parece que você... Você vai a pé? Eu vou. Sozinho, não? Com alguém? É, não. Sozinho mesmo. Ninguém quer ir comigo. Tô falando. Ninguém com a zebra, não. Não, mas eu espero não ver no jornal. Pesquisador brasileiro é comido por guepardo na África do Sul. Nossa, guepardo eu já encontrei eles mais de uma vez a pé. Assim, de três metros. Falei, porra, que isso? Dá um sustinho no começo, depois a gente acostuma. Tem uma amiga minha que trabalha com sapos, inclusive ela tá na Suíça agora fazendo o pós-doc dela, e ela já deu de cara, assim, na Amazônia, umas três vezes com onça. Assim, de levantar, porque trabalha à noite, né? Levanta a cabeça, assim, com a luzinha de testa, a hora que coloca, a onça tá lá, assim, agachadinha, olhando pra ela. Já há umas três vezes que ela me contou que aconteceu isso. Cara, pior que dos gatos, eu não tenho medo dos felinos. Porque, assim, o felino, se ele quiser te matar, ele não vai se mostrar. Ele não vai falar assim, oi, tudo bem? Vim te comer. Não, ele vai. Você não vai ver. A Beatriz perguntando como é que eu controlo pra não correr. Uai, não tem força, pô. É um apavoro, como é que corre? Mas eu tenho medo aqui, medo genuíno, assim, ó, de coração, de búfalo e rinoceronte negro. Aí eu... Eu tenho uma... Uma batedeira, sabe? É, como a... E búfalo já aconteceu. É hipopótamo, né? Porque é a maior taxa de morte que é hipopótamo, que aí não tem. Não, ainda bem, né? Deus me livre. Tô fora. E búfalo já aconteceu algumas vezes de eu encontrar com eles a pé. Entendeu? Nossa Senhora. Haja coração. Tá medo? O que que você tá fazendo, a vida, que você não fica atualizando a gente, postando. Eu vou cobrar de novo. Fica atualizando a gente. É preguiça, né? Não, velho. Preguiça. Leva o celular, fuma. Leva o celular, Um monte de preguiça. Mas tem algo que não. Eu tenho muita preguiça de rede social, mas muito. Mas assim, mas é muita. Mas não é pouca, só de postar. Eu tenho vergonha. Toda vez que eu posto, depois eu já tô com vergonha. Eu posto, eu já tô com vergonha. Não, velho. É, velho. Muita matutice. Muita matutice. Você tem que entender que a gente fica assim, você fica contando e eu fico assim, velho, podia ter filmado pra mostrar. A gente ia ficar ali ontem todo olhando, esperando atualizar. Pior que algumas coisas, por exemplo, esse do guepardo aí. Porque no dia que eu vi os guepardos pela última vez, a pé, eu tirei selfie com eles, eles fizem escambau. Ah, e olha aí o bichinho. Em responsabilidade, né? Não, e a foto que você tirou com ele, com a cabecinha dele assim, é flor, não é? São flores, assim, não é? É, cabezinho. Nossa, a coisa mais linda daquela foto. Não, e agora, agora, agora eu tô na caçada, porque tem uma fêmea que ela acabou de dar à luz próxima aqui do centro de pesquisa. E ela tá com quatro filhotinhos. E o filhotinho do guepardo é lindo, com aquele moicanino. Esses dias eu vi dois, só que eu não consegui fotografar. Mas eu tô na captura dessa foto. Mas tão grandinho já. Tá, tá menor que um gato. Bem menor que um gato doméstico. Tá os quatro, assim, pequenininho. Metade de um gato doméstico por aí. Ah, bem, gente, graças. Ah, coisinha mais fofinha. Fofim demais. Eu vou cobrar você mais vezes que você fazer isso pra gente, porque senão a gente fica aqui... Você tá realizando o sonho de todo biólogo, e você não fica atualizando a gente, pô? Tô pensando em... Eu tô pensando em abrir uma novidade, pô. Tô pensando em abrir um blog, sabe? Ouvi falar que tá... Tá em alta, blogs. Tô pensando em abrir pra escrever qualquer coisa. Você vai postar vídeo, foto, você vai postar pra gente no Instagram. Dá pra escrever, né, cara? Faz no Instagram. Não é foda, você escreve no Instagram, ninguém lê, pô. Faz no Instagram. Galera não quer ler. Galera não quer ler no Instagram. Aí você posta a foto no Instagram e joga a galera pro seu blog. Ó, a Renata falou o canal no YouTube. Faz o canal no YouTube, escreve lá. Não, aí é muito... Aí é muito... Muita vergonha. Aí eu não consigo. Vou desmaiar. Fica dando rata lá. Vou falar besteira. Você coloca a foto e coloca assim, ó, a descrição do blog. Aí você bota o link lá e joga pro blog. Nós vamos pro blog ler. Beleza, eu vou fazer isso. Mas eu tô... Eu tô preparando. Eu fico... Assim, eu tiro muita foto. Eu fico... Agora eu tô fazendo vídeo, sabe? Eu tô filmando muita coisa. Esses dias eu... Esses dias eu tive um... Uma interação com a Iguiana Marrom. Ficou bem legal as filmagens. E aí algum dia eu vou fazer alguma coisa aí. Com isso. Não, vai sim. A gente tá esperando isso daí. Mas... Ficou uma hora. Fala pra gente... Você tem alguma coisa de curiosidade? Alguma coisa assim? Pra gente... Já tem quase uma hora aqui pra gente encerrar. Também pra não ficar te segurando demais. Você tem alguma... Alguma curiosidade? Alguma coisa que você chegou aí e você falou assim... Nossa, eu não imaginei que fosse dessa forma, que acontece assim. Cara, eu acho que o maior... O maior choque que eu tive aqui foi das reservas serem cercadas. Mesmo. Eu não sabia. Outro choque que eu tive foi em relação a caça, né? Porque... É... Mas assim, o que que é o problema? No Brasil, caça é proibido. Então a gente cresce com esse conceito de que caça é ruim. Mas, em inglês, eles têm dois termos pra caça. Um é hunt, né? Hunter, o hunter é o caçador. E o outro é poach. E aí, quem executa isso é o poacher. Qual que é a diferença? Poacher é o caçador ilegal. O hunter é o caçador esportivo. Então é o caçador legal, digamos assim. E aqui você tem essas duas modalidades, né? Lógico que o poaching, a caça ilegal, por definição, ela já diz, ela é ilegal, ela é proibida. Mas, por incrível que pareça, essa caça legalizada, em alguns casos, ela tem salvado as espécies que são caçadas. Então, por exemplo, populações de rinoceronte negro, elas cresceram a partir do momento que eles legalizaram e regulamentaram a caça do rinoceronte negro. Então, essa foi um... Pra você ver, são manejos que não fazem sentido se você for pensar na essência, né? Como que caçar o rinoceronte vai salvar o rinoceronte? Mas tem funcionado, sabe? Então, essa... Toda essa parte de manejo da África do Sul, eu acho ela muito interessante, cara. É toda uma indústria. Toda uma indústria criada pra isso, criada. Não é questão assim, ah, que eles estão adaptando coisas. Eles inventaram toda uma indústria baseada nisso. então, é muito... É muito interessante como que o país gira em torno de isso. ...manteiras populações, né? Por mais que seja... Eu acho muito triste falar em caça, mas por mais que seja pensando na caça, né? Eles mantêm as populações, né? E as populações crescendo, né? E ganham dinheiro com isso, né? É porque, assim, eu tenho mentalidade brasileira ainda, né, Juan? Então, pra mim, caça é ruim. Caça é ruim. Pra mim, é difícil entrar na minha cabeça que a caça ajuda em alguma coisa. Mas outra coisa interessante. Aqui tem muita fazenda de antílopes, né? Por exemplo, você é fazendeiro e você tá criando empalas na sua fazenda. Você pode. E aí, a galera... Muita galera que consome carne, que come carne, né? Eles preferem ir numa fazenda dessa e aí você pode caçar o seu antílope lá dentro da fazenda, né? Do que comprar carne de gado. Porque essa carne do antílope, ela acaba sendo mais verde, digamos assim, porque ele não é criado em pastagem. Ele é criado numa área natural, entendeu? Então, não tem desmate pra criar esses antílopes, não tem formação de pastagem, não tem nada. O cara só cercou uma área ali e tá com os antílopes dele. Então, a galera prefere consumir esse tipo de carne, sabe? Do que carne de gado, né? Que é a área geralmente associada à área de desmate e tudo mais. Entendi. E é muito... Mas assim, até nesse ponto eles são criteriosos. Até nesse ponto eles são criteriosos, sabe? Porque se você vai, ah, o Juan, você decide, ah, eu quero comer um Orix, que é um bicho grande, sei lá, 300 quilos. Então, se você consegue matar, você tem carne pro ano inteiro, quase. E aí você vai na fazenda, né? E você paga, eu falo, não, eu quero um Orix. Você tem que provar que você é capaz de matar. Entendeu? Tipo assim, você tem que provar que você sabe atirar. Se você não souber, você tem que pagar um funcionário da fazenda, porque você não pode simplesmente atirar no bicho de qualquer jeito e só machucar, entendeu? Você tem que atirar pra matar. E não conseguir capturar ele. É, então até nisso eles têm esse cuidado, sabe? Tipo assim, você consegue atirar, prova pra gente que você vai conseguir acertar e matar esse bicho. Até nisso eles têm esse cuidado nesses locais. Só que tem muita coisa ruim também. Não é, tá longe de ser um conto de fadas. Sim. Sabe? Você tem as caças enclausuradas, que é, por exemplo, a pessoa quer matar um leão, eles colocam um leão numa área cercada de 20 por 20 metros, você entra lá e mata o leão, sabe? Qual que é a vantagem dessa caça? E você tem tráfico de ossos, né? Você tem tráfico de troféus, troféus, que aí vem essa caça de troféus. Com certeza alguém aí que tá aí já deve ter visto, tá? Voluntariado na África pra cuidar de leãozinho órfão. Não tem nada de órfão. Aqueles leõezinhos, eles nascem, você tem fazendas de leões aqui. Eles nascem, a partir do momento que eles nascem, eles já são retirados da mãe e levados pra outra fazenda. Por quê? Porque eles vão atrair turistas pra cuidar daqueles órfãos, entendeu? Entende? Nossa, pesado. Então a galera tem muita gente fazendo dinheiro com coisa taia aqui. Sabe? Quem quiser ver, tem até um documentário que chama Blood Lions. Eu não sei se tem em português. Seria algo como Leões de Sangue. Eu acho que tem. Ele fala só disso. Só dessa indústria por trás de criação de leão pra matar. E assim, e é lógico, atrai muito gringo, né? O cara quer vir aqui, ele quer matar um leão. Só que ele vai matar um leão que foi criado na mamadeira e é acostumado com pessoa. É um bicho de estimação. E é caríssimo, sabe? É, sei lá, casa de 50 mil dólares pra você matar um leão macho adulto. E a galera paga, entendeu? Então, assim, tem muitas... Tem muitas coisas pesadas que acontecem aqui. Tem umas coisas muito bizarras, Juan. Você tem fazenda de... Você tem criação de onça pintada. aqui na África do Sul. Lobo. Sabe? Você tem umas fazendas muito bizarras. Tem um parque aqui na África do Sul que ele tem tigre em vida livre. Que é um animal asiático. Sabe? É muito... Tem umas bizarrinhas muito loucas. Muito loucas. O ser humano não tem limite, né? Não. Assim, ao mesmo tempo que você tem reservas que estão tentando fazer a coisa certa, você tem umas brechas na legislação aqui que permite essas coisas muito bizarras, sabe? As coisas anormais. É, o dinheiro faz coisas, né? No mesmo momento que você tem coisas extremamente positivas, você tem o oposto também, né? É, é dinheiro. Infelizmente, é assim, sabe? O dinheiro, ele ajuda, mas ele também atrapalha bastante. A Bia está perguntando se não é perigoso que é uma espécie invasora, mas é restrito, né? Ele é criado provavelmente dentro de... Do tigre. É, ele é criado na área cercada, minha vida. Teoricamente, ele não deve fugir, né? Mas se fugir, sim. Teoricamente. E assim, eu não entendo o propósito, porque assim, na reserva, se você pegar um leão e colocar lá no lugar do tigre, você vai ocupar o mesmo nicho. Mas o que acontece? Atrai turista. É uma reserva que a diária mais barata é 3 mil reais pra você passar uma noite lá. Ah, então é uma dica legal isso. Pesquisem antes, né? Quando eu for, talvez, futuramente fazer isso. Mas pra quem quiser ir também pesquisar antes, né? Qual o tipo de reserva que é? O que que ela faz? Isso. Qual que é o ponto ambiental dessa reserva? É uma coisa legal pra se pesquisar. Isso. Mas é isso, sabe? É assim, tem umas bizarrices por conta desse sistema de manejo que eu não consigo entender ainda. Mas vamos entender e aí depois nós vamos marcar outra live pra você falar mais pra curiosidade aí, pra gente saber mais aí. Pronto. Sempre que quiser. É só falar. Ô, Paulo, muito, muito obrigado. Já temos mais de uma hora aqui. Vou te liberar também que aí já deve ser mais tarde, né? Já deve ser de madrugada, né? Já é uma da manhã. Pois é, vou te liberar também. Mas fala aí de novo, pessoal, porque aí quem for entrando, eu gosto sempre de falar, né? Porque nós temos as pessoas que assistem agora no presente e os do futuro, né? Que é quem vai assistir depois. Fala de novo aí que dia que vai ser a sua live, o tema da live. Convido o pessoal e convido o pessoal que for assistir depois, eu vou cobrar aqui já. Sigam o Paulo, o Instagram do Paulo, tá? que vai estar aí na descrição e cobrem dele. Fala assim, cadê a foto nova que a gente tem essa semana? E manda uma foto a gente. Sem pressão. Sem pressão. Calma aí. 30 anos que você não me vê, já vem com pressão. Eu vou ser o primeiro, vou puxar a fila, falar assim, tem foto essa semana? Muita pressão, cara. Eu sou sensível. Mas é, olha só, é, só reforçando o convite, no dia 29 agora, quinta-feira, eu vou dar uma palestra lá para o grupo de estudos em diversidade da Unesp de Botucatu, e está lá no Instagram deles marcado, gbill, acho que é g__bill, e sobre principalmente esses sistemas de manejo da África do Sul. Eu vou dar uma palestra mais completa, né, falando sobre caça de troféu, falando sobre as reservas cercadas, os batalhões anti-caça. Então, se alguém tiver interessado, vai ser às 6 horas da tarde. Eles vão divulgar o link no dia. Eu também não tenho o link ainda. Tá, quando você tiver o link, manda aí, na foto do menino para o pessoal, aqui para os meninos para ver também. Beleza, com certeza. E vai ser aberto, vai ser no YouTube, então vai ser aberto para todo mundo. Só acho que não vai ter certificado, galera, mas vamos desapegar um pouco dessa moda aí, certificado. Tá bom, já tem muito. É para aprender, é para ver, para aprender. Eu vou assistir. Então, vamos lá, se alguém tiver interessado, manda o link para a gente, vai ser agora. Vou postar o link aqui para o pessoal fazer o velho. Beleza, sempre que precisar, vamos lá, estamos aí. O pessoal, o pessoal, conto de... Que chique, bicho. Seu Instagram faz isso? Você viu, faz. Menino, quando a gente criou o Biologia em Foca, eu e a Renata, fofoca de Instagram. Eu fiquei, tipo assim, vários dias, eu e a Renata, gente, onde a gente acha o link Arrasta para Cima? Para ir para o povo e para o nosso canal do YouTube para assistir as aulas, né? E aí, gente, não achava essa função. Aí, um dia a Renata achou e me mandou. Falou assim, Rua, dá uma olhada nisso aqui, ó. Aí tem que passar de 10 mil para eles liberarem Arrasta para Cima. Que isso, que arrogância. Não é? Podia ser todo mundo, né? para botar Arrasta para Cima e tem que passar para eles liberarem Arrasta para Cima. Caramba! Mas você manda aí que a gente faz o Velho e Bom Arrasta para Cima lá para o pessoal ir lá assistir também. Não, show, beleza. Vou te mandar, sim. Então, fechou. Obrigado aí pelo convite, foi bom demais. Eu que agradeço. Nossa, foi muito, muito bom. Eu acho que, assim, tirou muitas dúvidas e muitas curiosidades de todo mundo aqui e foi massa demais. Pode ter certeza que eu vou te chamar outras vezes para a gente fazer live aqui. Não, beleza. Só avisar. Então tá. Só avisar que eu estou pronto. Então, fechou. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. E sigam também lá ribeiro.paulo, né? Arroba ribeiro.paulo. E vamos ficar de olho aí nas atualizações aí nas propostas. Sem pressão. Nas propostas aí. Na proposta de blog e tal. Escrever. A gente vai acompanhar. Sem pressão. Isso aí tá pra sair daqui pra daqui até 45, quando eu fizer 45 anos. Então, ainda tem um tempo. Já, já, tá? Já estamos no caminho, já. É o melhor professor de goleiro. Calma, peraí. Vai me agredir também, igual a Nayane agora. Não, mas a idade aqui não tá longe, não. Falar nesse aniversário da Nayane essa semana, né? Não é? É, aniversário da Nayane. Aniversário da Nayane dia 24. É, e lembrei. Hoje é que dia? Hoje é 26. Pô, parabéns, Nayane. Nem sei se a Nayane ainda tá aqui. Deve ter saído. Nayane é uma agressiva. Mas lembrei. Lembrei agora. Não, mas eu repasso e parabéns pra ela. Então, valeu. Obrigadão aí. Valeu, bom descanso. Até a próxima. Abraço. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado pra todo mundo e pela preguiça de todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde? Uai, Fabinho, né? Tchau, tchau.